Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Trabalhadores nascidos em junho podem sacar até R$ 1.000 do FGTS na próxima quarta-feira. Rio. Os trabalhadores nascidos no mês de junho podem sacar na próxima quarta-feira. 18. O valor extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. FGTS. A Caixa Econômica Federal fará o depósito do valor na conta poupança digital. Usada para o pagamento de benefícios sociais e previdenciários. Cerca de 3,7 milhões de pessoas com contas ativas e inativas poderão fazer o saque emergencial de até R$ 1.000, o que equivale ao total de R$ 2,6 bilhões injetados na economia. Em todo o calendário de pagamento, serão liberados cerca de R$ 30 bilhões para aproximadamente 42 milhões de beneficiários com direito ao saque. O maior montante pago foi o de trabalhadores nascidos em janeiro, depositado no dia 20 de abril. De acordo com a instituição, 3,9 milhões de pessoas foram beneficiadas na primeira fase, totalizando, aproximadamente, R$ 2,7 bilhões em pagamentos. Os valores serão liberados, de forma escalonada, até o dia 15 de junho, conforme o mês de nascimento do trabalhador. Após a liberação do crédito, será possível pagar boletos e contas, utilizar o cartão de débito virtual, para pagamento em lojas, sites ou aplicativos. Além disso, os trabalhadores poderão fazer compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos pagando com o QR Code nas maquininhas. Tudo por meio do aplicativo do banco. O valor também pode ser transferido para outras contas bancárias da Caixa, ou até mesmo de outro banco. É possível ainda realizar transações por meio do PIX, além de efetuar saque nos terminais de autoatendimento da Caixa e nas casas lotéricas. Mês de nascimento data da liberação janeiro 20 de abril, abril 11 de maio, junho 18 de maio, julho 21 de maio, agosto 25 de maio, setembro 28 de maio, outubro 1 grau de junho, novembro 8 de junho.